Episódio 1 – Descobrindo a Plano e Plano E aí, no episódio de hoje você vai conferir por que é tão importante comprar o seu AP com uma empresa séria, transparente e líder de mercado. Então vamos lá! Oi gente, eu sou a Pri, sua atendente virtual. Eu sei que comprar um AP é uma decisão que pode gerar algumas inseguranças, mas não se preocupe. Eu vim te apresentar a Plano e Plano, uma empresa que atua na incorporação, construção e comercialização de empreendimentos há mais de 25 anos e que está mais do que preparada para te ajudar a realizar o sonho de comprar o seu AP. A Plano e Plano une sua ampla experiência em engenharia com as melhores práticas do mercado para entregar o seu AP com alto nível de qualidade e pontualidade nos prazos de entrega. Ou seja, tranquilidade, segurança e confiança no seu processo de compra. É, são muitas pessoas que estão satisfeitas em realizar seu sonho ao nosso lado. A Luísa conheceu o AP da sua amiga, conferiu de perto a qualidade e todas as vantagens de ter um Plano e Plano. E assim, decidiu sair do aluguel. E para te comprovar tudo o que a Pri falou, nada melhor do que transformar a confiança de tanta gente em números. Conta pra gente, Pri! Agora você vai conhecer melhor a Plano e Plano, que preza sempre pela satisfação dos seus clientes em todo o processo. São mais de 62 mil clientes atendidos, somando mais de 42 mil unidades entregues. Temos mais de 2 milhões e 700 mil metros quadrados construídos e mais de 690 mil em construção. Estamos presentes em todas as regiões de São Paulo, realizando sonhos por meio das nossas lojas físicas e do nosso e-commerce. Onde você pode comprar 100% online e com total segurança. Não é demais? Na Plano e Plano, você realiza de verdade. É, isso mesmo, hein, Pri! Pelo e-commerce da Plano e Plano, você pode escolher o AP, fazer simulações grátis e falar com nossa equipe com a mesma segurança de estar presencialmente com um dos nossos corretores. É a modernidade que fala, né? E justamente por querer estar bem perto de você, dando todo o suporte em todas as etapas da sua nova conquista, é que temos vários canais de comunicação. Você escolhe como quer ser atendido. Pode ser direto comigo lá no site, que sou a sua assistente virtual, com especialistas pelo WhatsApp ou com o pessoal das lojas físicas. O atendimento é completo, do jeitinho que você merece. É isso aí, Pri! Ah, e olha aí o Lucas! Já tô vendo que ele começou a navegar em nosso site. Lucas, aproveita e confere o próximo vídeo da série, que é o episódio 2, Encontrando o AP. Juntos, a gente vai conseguir o imóvel perfeito pra você. A gente te espera no próximo episódio. Tchau! Tchau!